Olá pessoal, meu nome é Rita, faço parte aqui da equipe da Alura para Empresas e hoje a gente está no Dev Leaders Conference, que é este evento voltado para as lideranças tech, que vai falar sobre os desafios de gestão, as novas tecnologias e como a gente consegue desenvolver esses times. E aqui para nós, da Alura para Empresas e todo o ecossistema, Alura, FIAP e PM3, é muito importante estar junto com essas lideranças, entender seus desafios de gestão, entender as dificuldades que elas estão hoje dentro das equipes para ajudá-las a crescer e acelerar ainda mais os negócios. É que desenvolver liderança técnica ou liderança de tecnologia é muito difícil, então eu estou muito feliz de ter um espaço de poder falar sobre esse assunto para a gente que trabalha com aprendizagem no dia a dia. As pessoas mais curiosas estão mais querendo se desenvolver e com certeza se destacam em várias outras frentes. Tanto em cultura, quando a gente pensa em cultura organizacional e de fato quais são as práticas que a gente estimula dentro da companhia, quanto a gente trabalhar isso em avaliação de performance e tudo mais, acho que isso tem que estar dentro em todos os rituais que a gente tem dentro da companhia. E quanto mais a gente apoia o desenvolvimento dessas pessoas, melhore. Ter a Alura próximo é um diferencial para a gente hoje. Mudou meu cotidiano porque agora eu posso, eu sinto que eu posso me especializar cada vez mais na minha área e consigo passar um pouco para minha equipe também. Eu acho que minha equipe se desenvolveu muito mais em metodologias e em diversos conteúdos por conta da Alura. Eu acredito que, através da plataforma de vocês, a gente consegue construir profissionais com autonomia para explorar as áreas de conhecimento que eles mais gostam. Então, no momento que a gente joga uma pessoinha ali para estudar, ela abre seus leques de interesse e se torna um dev completo, porque ela começa a explorar várias áreas que fazem sentido e tem facilidade, porque tu é um dev, é necessário ser um dev em T e a plataforma da Alura oferece isso e isso é muito benquisto pelo mercado de trabalho. Eu acho que isso é o que é o maior diferencial. Eu acredito que uma das motivações das pessoas que estarem aqui hoje com a gente é a troca de conhecimento, estar em um espaço seguro também, de compartilhar também experiências do que elas estão vivenciando hoje dentro das suas companhias. Buscando esse encontro e essa troca de conhecimento entre diferentes lideranças, diferentes papéis dentro da tecnologia.